A lei Maria da Penha, a polêmica. Por que tem a lei Maria da Penha e não tem a lei do Chico, do João da Penha? Olha, isso é muito comum, né? As pessoas sempre questionam, né? Tem uma lei específica defendendo um gênero de um crime que também ocorre contra os homens. Mas a questão é, quando ocorre uma agressão contra a mulher, aí trata-se de uma cultura. Quando é uma agressão contra o homem, né? É um caso pontual. Isso os números não mentem. Cerca de 1.400 mulheres por ano, nos últimos anos, morrem vítimas de violência doméstica. Já se você for ver no gênero masculino, esse número é absurdamente um número ínfimo comparado ao das mulheres que sofrem isso. Então, quando a gente fala de agressão contra a mulher, a gente está falando de uma cultura de agressão contra a mulher. E agressão contra o homem é um... Muito bem.